Patati e Patatá apresentam pra vocês os dedinhos Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão Pedros médios, pedros médios, onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão Pedros mínimos, pedros mínimos, onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão Gente, que elefante teimoso! Vejam só, ele queria voar O elefante queria voar, a mosca disse você vai cair O elefante teimoso voou, voou, voou e caiu Vocês agora! Vamos brincar de karaokê? O elefante Agora todo mundo cantando com a tia O elefante queria voar, a mosca disse você vai cair O elefante teimoso voou, voou, voou e caiu Vejam como o grande chefe tá com o seu tambor Blim, blam, 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 blam Onde o barulhinho me levanta para olhar E pra lá, e pra cá, e pra lá, pra cá Vejam como o grande chefe canta essa canção I-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, derrisada Se você está contente, derrisada Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, derrissada Se você está contente, grite viva Se você está contente, grite viva Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite viva